bom dia carine ontem eu comprei esse aparelho aqui lá no combo mas tem já também 85 reais e eu achei maravilhoso eu amei por isso que estou fazendo esse vídeo para te mostrar aqui dentro aqui dentro desse tem esse copinho aqui eu coloco álcool coloco vinagre que eu gosto de passar na casa né também eu coloco aquele produto que eu uso para laminado porcelanato né que a gente compra eu achei muito útil ele tem aqui ó te mostrar ele é assim ó já tá sujo de tanto a lavar estou tão feliz com ele que eu não parei mais de lavar então vou fazer aqui para te mostrar aqui ó ele tem esse negocinho aqui ó que tu aperta eu não sei de repente estou fazendo um vídeo e tu já conhece tu aperta aqui ó e a aguinha o líquido lá é o veneno sai né aí tu passa o que tu vai tu lava no que tu volta tu seca é perfeito perfeito eu tô amando isso não para mais de lavar minha casa que eu odiava lavar cozinha sabe porque é porcelanato branco é cruela então ó e eu gosto muito